Olá, muito bom dia! Tô aqui na rua 90 Logo ali na frente Praça do Cruzeiro Pra lá 136 Aqui Onde tá sendo construído o BRT Eu tô com um apartamento aqui Nesse prédio Pra quem quer investir O proprietário tem aqui há 10 anos Nunca passou um dia sem alugar Pra quem quer comprar O preço do imóvel Tá na pedida de 140 mil Tá menor do que apartamento MRV Aqui é um quarto De 39 metros Já com armário de cozinha E do quarto também, guarda-roupa Vou mostrar pra vocês A vaga dele é coberta Tá no subsolo Tudo funcionando A pintura em dia O apartamento Muito bem ventilado Tá, eu tenho aqui Os armários de cozinha Aqui a área de serviço dele O que é isso? Tá no subsolo Eu vou mostrar pra vocês aqui o hall de acesso um pequeno salão aqui dois banheiros, uma copa apertou o botãozinho aqui, libera pronto, localização fantástica aqui desse imóvel e o preço também aceita carro no negócio agora é só guardar as ligações